Eu te desejo muito marinhos, mas te rindo, você gosta de confiar E que tenha até inimigos pra você não deixar de duvidar Quando você fica fingindo que seja por um dia e não o ano inteiro E que você escuta que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero O Natal é confraternização E você tem a que amar E me faz muito bem O Natal simboliza a família Amor É aquele filme que passa, que vem desde a infância, desde o momento quando você começa a sonhar com os seus presentes até os dias de hoje Em São Paulo não neva, mas nesse Natal a cidade entrou no clima do hemisfério norte e você está convidado a patinar no gelo Aqui tem um sistema de serpentinas, onde circula o etileno glicol a menos 15 graus de temperatura E congela a água aqui em cima do rio de patinação Totalmente gratuito Inclusive os instrutores que estão aqui são gratuitos também Ensinam você a patinar, a colocar equipamento de proteção Enfim, tudo que é necessário pra curtir a pista Até o dia 6 de janeiro, o Parque do Ibrapoera tem a tão esperada fonte multimídia São duas apresentações diárias, uma às 8 e meia e a outra às 9 Além da tradicional dança das águas e das projeções, mais de 200 árvores foram iluminadas com um milhão de lâmpadas LED Linda demais A árvore do Ibrapoera foi inaugurada no dia 6 de dezembro com queima de fogos Ela tem 58 metros de altura e mais de 170 enfeitos, mas mesmo assim essa árvore cabe na minha mão E tem novidade esse ano A Praça Charles Miller tem projeções natalinas e da história da arte brasileira Além de um presépio de proporções gigantescas O que não falta na Avenida Paulista é criatividade A decoração do Conjunto Nacional foi feita de garrafas pet Tem coral, tem circo, tem neve E tem até bonecos de pelúcia gigantes que se mexem quando você coloca a mão no vidro O que você pediu de presente nesse Natal? Uma escola muito legal, né? Porque a escola já vai ser cara, aí não dá pra comprar muitos presentes Eu também tenho da minha mãe, coitada Eu pedi um patins ou um patinete Esse ano a Avenida Paulista completou 120 anos E pra comemorar ganhou um palco ainda maior, com mil metros quadrados A famosa Praça de Natal recebeu uma decoração com o tema Universo Infantil Olha, aqui tem um Papai Noel de 7 metros, mecanizado Uma árvore de 8 metros Aqui a praça já é um ponto tradicional do Natal Nós esperamos 500 mil pessoas Quais são outros pontos da cidade que merecem uma visita? Tem árvores de Guarapiranga, também, que é na zona sul A Praça da Sé foi onde foi a abertura do Natal, lá tem presépio Na cidade de São Paulo são 2.685 árvores iluminadas Então algumas vias estão belíssimas O que a prefeitura quer propor é uma decoração de Natal Tão vibrante quanto é São Paulo Rica, criativa, diversa e espalhada nos mais diversos pontos da cidade Levando esse espírito natalino pra todos os paulistanos e pra aqueles que nos visitam Feliz Natal pra todo mundo!